Estamos lendo Mateus capítulo 12 verso 15 E Jesus sabendo isso retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente E ele curou a todos E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo E anunciará fora de Israel E anunciará a mim, Rubens, brasileiro nato A você, som do Fritz, brasileiro A você também que é de Israel que está me vendo Mas que é convertido ao Machia A Hamachia que chama Então, a você de fora do país Brasil De qualquer nação Incluindo também Israel Vou ler de novo, meu amado Que quando chega nessa passagem aqui A alegria é tão grande, tão grande Olha, eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado Em quem a minha alma se compraz Jesus é esse amado Deus falando Porei sobre ele o meu espírito, o Espírito Santo de Deus E ele anunciará aos gentios o julgamento Nós seremos julgados por ele Nós somos gentios, remidos, lavados Somos gentios, mas não, meu amado Agora somos filhos, feitos filhos de Deus Mas nessa época aqui nós éramos gentios Porque Jesus não tinha morrido ainda Não é verdade? Quando eu falo nós, meu amado É evidente, eu não estava vivo naquela época nem você Mas a classe nossa, o grupo que a gente pertence, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho Olha só mais um detalhe Quando o Senhor Jesus curou todo mundo lá Aquele cego, aquela turma toda Foi pra quê? Pra que se cumprisse o que o profeta havia dito Que ele levou as nossas doenças Lembra? Olha os vídeos atrás Então lê aqui em Mateus lá atrás Lê na Bíblia lá atrás em Mateus E agora aqui Pra que ele curou todos? Olha Retirou-se dali E acompanhou uma grande multidão de gente E ele curou a todos Pra quê? Pra todo mundo ficar bem curado? Não, vão morrer de novo Vai tudo pro inferno, meu amado Não adianta nada Isso é chover no molhado Você joga água No molhado já tá molhado Você joga água no tijolo Ele seca no minuto Isso não adianta nada Vai curar a pessoa A pessoa morre de novo Jesus não tá preocupado com isso não, meu amado Preocupado com a vida eterna Eu falo isso em todos os vídeos aqui antigos Tem isso E aqui prova essas coisas, ó Ele curou pra quê? Para que se cumprisse Capítulo 11, verso 17 Para que se cumprisse O que fora dito pelo profeta Isaías Que diz Eis aqui o meu servo que escolhi O meu amado Em quem a minha alma se compraz Porei sobre ele o meu espírito E anunciará Aos gentios o juízo Não contenderá Nem clamará Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz Não esmagará a cana quebrada E não apagará o morão que fumega Até que faça triunfar o juízo E seu nome Os gentios Em seu nome Os gentios Esperarão Olha a promessa aí de Abraão aí A promessa de filhos da fé em Abraão A promessa da igreja Não é igreja? Velho testamento Sombra das coisas futuras Abraão sai do meio do seu povo Igreja Farei de ti uma grande nação E em ti serão benditas Todas as nações Olha a promessa O ruim da promessa de Abraão Meu amado Foi só aquele pedaço Que o anjo bradou duas vezes Aquele é que jogou tudo no inferno E dominarás o portal do teu adversário Pronto Mas o Senhor sabe de todas as coisas Eu não estou questionando o Senhor Por ter falado aquilo não Mas aquela palavra do Senhor Foi terrível Aquilo arrasou com tudo Mas o Senhor Jesus nos libertou Da maldição da lei Graças ao Senhor por isso Não esmagará a cana quebrada E não apagará o morão Sabe o que é a cana quebrada Que está falando aqui? Está falando dos humildezinhos Não viu quando falou da cana Lá no deserto Botando João Batista lá Como humilde do deserto É isso Não apagará o morão que fomega Até que faça triunfar o juízo Não apagará o morão que fomega Olha aqui Está aqui Toda esfacelada Toda depauperada e desmilinguida Não é esse livro podre não É o livro não Isso aqui a gente joga fora Isso é lixo Isso é papel É lixo Não é isso não Estou falando Está toda depauperada Toda pobrezinha aqui O morão que fomega Mas o fogo não apagou Sabe qual é o morão que fomega? É a palavra de Deus É a escritura Que homens inspirados por Deus Escreveu É o morão que nunca se apagou Sabe o que nós estamos vendo aqui agora? Não é uma chama acesa Não é uma brasinha Porque está toda contaminada Nesse livro que esses caras criaram Ainda tem muitos pedacinhos Fagulhas dessa brasa Que não está aqui Eu não li Eu não conheço Mas eu vou ler Eu só li um trecho Desse outro livro Que é citado várias vezes aqui E que fala sobre Sodoma e Gomorra Foi só esse que eu li Alguém que puder Bota aqui pra mim por favor Nos comentários Nos comentários O nome do livro Que eu estou me referindo Porque tem referências dele aqui Na No livro de Josué Em outros livros também Tem referência Desse livro que não está aqui É também uma fagulhazinha Desse morão que está fumegando Você está entendendo meu amado? O morão que está fumegando E que não pegou fogo E que eles quase que apagaram ele Mas não conseguiram apagar Porque o Senhor não deixou É isso aqui Não é a Bíblia Não esquece o lixo de Bíblia Esquece É por causa desse lixo de Bíblia Que está todo mundo enganado Lembre-se A escritura Aquela que Jesus diz assim Aquele que me conhece Como diz a escritura É a escritura Dele Fluirão rios de água viva É a escritura Divinamente inspirada Esquece Bíblia Esquece lixo Lembre-se A escritura Jesus nunca disse Aquele que me conhece Como diz a Bíblia Pare de falar Como diz a Bíblia Que eu estou parando Eu fico contaminado Falando isso Mas é contaminação É a escritura Que esses homens Colocaram aqui juntos Nesse livro Que chama Bíblia E depauperou tudo Cheio de rodapé Cheio de coisa Para induzir a gente ao erro Cheio de epígrafe Tudo mentira Tudo não Mas a maioria Conduzindo para a coisa errada A informação que está ali Botaram Mateus, Marcos, Lucas e João A parte toda Antes de Jesus morrer Como o Novo Testamento E não é Velho Testamento Está entendendo, meu amado? É esse Que é o tição Que está fumegando Olha aqui Não esmagará Mas nós estamos descontaminando Irmão Rubens Você fala essas coisas Você não tem medo de morrer não Irmão Rubens É a Esther Ela quando entrou lá Olha, meu amado Velho Testamento É sombra das coisas futuras Quando ela entrou no salão do açoeiro Que Mardoqueu já havia avisado a ela Diz Cuidado, não sei o que Mas meu querido Meu primo amado Não é justamente por causa disso Que eu Fui feita rainha por Deus? Não é por causa disso Que Deus me deu todos os dons do sexo Para me agradar o açoeiro Porque ela agradou a açoeiro com sexo Não tapa o sol com a peneira não Que eu não gosto Não estou falando mal dela não Sexo é gostoso É de Deus A rainha Esther Conseguiu ser rainha Por causa da Da perseguida Não estou falando asneira E nem falando baixaria Isso é verdade Aquela mulher que cuidou dela lá Com os eunucos lá Ensinou tudo para ela Na arte do sexo Ela não deixou de ser virgem Mas que ela se tornou Uma grande mulher Mulher gueixa Vamos dizer assim Uma mulher na cama Com certeza Mas não é disso que eu estou falando Não é que vem agora na mente Agora Esther Ela chegou e falou Olha Eu não tenho medo de morrer Porque se o rei não levantasse o cetro Ela morreria Ela falou Não tem medo de morrer Não foi para isso que Deus me chamou? Para que foi Se não foi para isso que Deus me chamou? E é isso que nós temos que pensar Meu amado É essa fé de Esther Que nós temos que ter Porque era a sombra das coisas futuras Nós temos que clamar Nos telhados É nos telhados Alvo fácil no telhado Não é? Todo mundo vê, não é? Então é lá É lá que temos que clamar Eu vou continuar Eu vou continuar